O menino tem um trem que me irrita, é isso, um dia eu tava na rua, andando, e um cara passou do meu lado e fez assim, gostosa, bem do meu ouvido, ô filhinho, ele achou que tava me intimidando, depois eu parei e falei, o que que você falou? Ele falou que você é uma gostosa, e eu tava no meu território, meu amor, tava bem na rua do meu avô, uma loja de motos, os caras são todos meus amigos, falei, ah é, tu gosta de assediar e intimidar a mulher na rua? Pera aí, ô menina aí, ó, vem cá, o cara tá me assediando aqui, ó, o cara tá correndo, porque eu sou dessas, pronto, tá louca, entendeu? Porque uma coisa é o cara falar, nossa, você é muito bonita, agora o cara passa, ele não passou por mim e falou não, gente, ele veio assim no meu ouvido, ó, desse jeito, gostosa, aí tipo, eu me assustei com aproximação ousada. Que é casal já, né, tipo, né, eu tô na tua mulher e falei assim, né? Ah, então tu é fodão, porque tu tá me vendo aqui baixinha, pequenininha, me intimidando, pera aí, ô, aí fiz, o pessoal começou a correr atrás do cara, e eu acho que ele tá vivo, eu acho. Velho, eu digo a todo homem, velho, se você não tem o que falar, melhor você ficar calado, esperar a mulher falar alguma coisa, fica calado, caralho. Velho, olhar já não é o bom? Fica calado, tá ligado? Eu elogio, eu não ligo, eu não ligo, falo, nossa, é muito bonita, não, você tá gata, nossa, igual o Carlinhos usa o termo gostosa, não, a gostosa do Maia. Mas o tom que ele usa é diferente. Mas acabou que a gente deu legalidade, as pessoas o chamariam de gostosa, mas o gostosa dele é uma desmistificação de um padrão de beleza, galera. Então, não acha que você vai só ficar me chamando de gostosa e vai, tipo, ser legal. Acho que tem formas de elogiar, até, eu acho que até um homem, se uma mulher for elogiar um homem, imagina eu falar assim, nossa, tu é pauzudo. O Poli, Poli, tem certos elogios. Imagina isso, nossa, imagina, uma mulher chegar pra você e vai, tu é pauzudo, você não vai correr da mulher? Vai lá, mulher louca, vai nada, né? No Instagram, eu olho assim, eu olho assim, eu olho, digo. Você vai correr? Você correria da mulher lá? Não, velho. Eita, roludo. Não, mas aí tá, eu vou fazer o quê? Vou tirar a rola pra fora assim, fazer, aqui, ó. Aqui, ó, os poderes de Jack, não tem lógica não, pô. Tipo, o Poli também temida, vocês mulheres, às vezes, chegando assim no meu Instagram, eu vejo, né, tipo, Carai, que gostoso na minha cama, eu digo, porra, tô quase um frango que compra lá na esquina, tá ligado? Sabe o que que é? Na internet. E a mulher vai pensar assim, ai, gostoso na minha cama, eu vou dar o áudio, com o áudio, velho. Ai, que safadinhas. Aí eu olho, disse, cara, tô quase um frango assim. Homem gosta, homem gosta, homem gosta. Não, não, também, não, gosta, gosta, né, Poli? Mas também, tipo, a gente olha assim, porra. Eu adoro ser elogiada, mas uma coisa é ser um elogio que vai te estimular a sua autoestima, que vai massagear seu egg, um elogio que vai te intimidar, porque o elogio, ele tem uma linha bem tênua com a intimidação, certo? Então, uma coisa é o cara falar, não, você é muito gata, você, ai, eu me acho, fico toda feliz. Agora, o cara passa no meu ouvido, encosta no meu rosto, pra me intimidar na rua, ah, querido. Tu vai achando, tu não vai passar desapercebido, eu tenho raiva mesmo disso. E eu percebi agora, tu levanta muito essa bandeira do feminismo, né? Sim, sim, do feminismo, né, não do inverso do machismo, né? Que existe pessoas que acham que o feminismo é a inversão do machismo, que a mulher está sobre o homem. O feminismo é a concepção de que a mulher tem direitos iguais, sociais, políticos e econômicos do homem. Tipo, pra lavar prato, né? Tipo, mulher tem que ficar na cozinha, tipo... É... Aquelas ideias dos caras, né, que mesmo pode sair... Isso, exatamente, o feminismo, ele quebra essa ideia de que existe algo pra mulher e algo pro homem. Não, você pode ser o que você quiser, sem precisar ser o homem. Você pode ser bem-sucedida, você pode ser empresária, você pode ser o que você quiser. E a ideia do feminismo é exatamente quebrar essa desigualdade, absurdo. Eu trabalho na mesma função que você e ganho menos porque o meu sexo é feminino? Isso não existe, certo? Tem pião ricão aí que tem medo de pessoas como o Paul, né? Sabia, Robson? Então, o feminismo, ele é... O feminista, a pessoa feminista é a pessoa que acredita na equidade social, política e econômica entre os sexos. Caramba! Mesmo o direito que você tem, eu também tenho, mas não quer dizer... O problema é que as pessoas misturam, tá? Então, já acha que... Eu não gosto de quem é feminista, porque é feminista que é tomar o lugar do homem, não tem nada a ver. Eu esqueci o outro. Femismo. O femismo, femismo, é o oposto do machismo. É a mesma coisa que o machismo, mas ao mesmo tempo o contrário. O sexo contrário. O femismo é aquela mulher, aquela pessoa que acha que a mulher é superior ao homem. Eu não sou femista, entendeu? A palavra é parecida, mas é significado bem diferente. Existe o feminismo e o femismo. O femismo é a mesma coisa que o machismo. O machismo prega que o homem é superior à mulher. Só ele, tudo é ele, tudo é ele. E o femismo prega a superioridade da mulher sobre o sexo masculino. Eu não sou nenhum dos dois. Eu simplesmente entendo pela evolução, gente, pelo amor de Deus, da sociedade, das nossas capacidades, que nós temos a mesma capacidade de um homem ser bem-sucedido numa coisa e merecer o mesmo salário que ele, porque isso ainda existe. Infelizmente, o mundo está tão evoluído, mas ainda existe. A mulher vai ganhar menos, porque você é mulher, meu Deus. Tem muita coisa escondida no escritório que ninguém não vê. Exato. E, por exemplo, uma mulher, ela só consegue subir de cargo se ela ceder para o chefe que está cediando ela. Não tem lógica. E, às vezes, ela tem mais capacidade que o cara, um ser real. Infelizmente, isso é muito... Porque você e mulheres são foda em questão de pensar tudo de uma vez só, mano. Deus disse assim, olha, a mulher, eu vou dar para ela pensar, tipo, quatro coisas para fazer e vai ficar sossegado. Amamenta o filho, pega água, sei o quê. O cara vai fazer um negócio, depois ele já se atrapalha, quebra o copo, o copo cai. Ou seja, amamenta o filho, lava a roupa, a casa, feijão, sei o quê. Cientificamente, existe um estudo que fala que o homem, nós temos inteligências diferentes. A inteligência do homem é da lateralidade, espacial, por isso o homem tem mais facilidade de estacionar o carro. E é cientificamente comprovado. Não estou sendo aqui machista, não, tá? Existem essas capacidades, porque na formação cerebral do homem é diferente da mulher, certo? Então, existem coisas que nós conseguimos executar melhor do que eles, e eles têm coisas que conseguem executar melhor do que nós. Mas isso não tem a ver com... Não quer dizer que a gente tem que pegar, fazer um resumão de tudo e pronto, a mulher é inferior ao homem. Não existe. Não, eu acho que tem coisas que se a mulher não consegue fazer, o cara tem que chamar, olha, vem aqui, eu vou ensinar você, você vai conseguir. E de ambas as partes. Igual você disse, a mulher, ela consegue fazer comida, ela consegue olhar o menino e consegue arrumar a casa ao mesmo tempo. O homem não, ou ele só olha a comida, ou ele só arruma. E isso aí é uma capacidade que nós temos, que os homens sabem muito bem reconhecer, e parabéns para os homens que sabem reconhecer. Não, isso é legal. Porque é foda mesmo. É foda mesmo. Somos fodas. Se eu fazer mais duas coisas, eu já... Mulher sabe. Já queimo... E é, cara, a mulher tem uma capacidade incrível, né, disso aí. Eu acho que quando Deus... Vai eu falar merda. Quando Deus fez o homem, ele fez ali, como é que fala? O esboço. Aí depois ele falou, ah, gostei disso, vou melhorar nisso. Ah, então pronto, vamos fazer a mulher melhor. Olha, você acredita que eu... Tu curte minhas besteiras, ele nem ri de mim, porque ele já tá puto. Não, não tô puto não. Tá, tá bom, tô brincando. Desde os seis mil seguidores que eu posto o negócio, né, batendo mulher, crime, liguei 180 e tal. E até hoje, quando eu posto, vem um monte de homens me xingando os pés à cabeça. Seu otário, não sei o quê. A última foi do... Tá falando sério? Sério? Porque eu posto direto. Me expõe eles. Ah, tá. Uma vez eu disse aqui, eu participava, não, o delegado veio aqui, o delegado de Maceió. Eu digo, velho, tem uns cabra me xingando, porque ele falou, não, só me dê o arroba dele que eu resolvo. Não, aí você pode negar esse cara aqui e tá fazendo isso com a esposa. Mas é porque, eu não sei por que os caras, velho, eu acho que é porque, se ele se chateou, é porque ele faz, tá ligado? Eu já percebi isso já, velho. Mas é foda, velho. Olha, cara, por mais que a gente tenta tratar racismo, machismo como assuntos ultrapassados, não é verdade. É muito real ainda. Muito real, machismo. Isso aí é uma atitude machista. O cara brigar com você porque você tá falando que é errado bater na mulher. Ah, você é o trouxa, você é obediente à sua mulher, sua mulher manda em você. É o gostosão, não sei o quê. Hã? Não, dizer o gostosão, né, fala. É. Então, pois é, são pensamentos que você vê que é nitidamente machismo. O machismo, ele é muito real, né, velho? Existe, existe.